Eu e minha família adoramos a Deus Eu e minha casa servimos a Deus Ninguém vai tocar e nem mudar O que Deus decretou não há maldição O que Deus já abençoou Desde pequenina tenho louvado a Deus Papai e mamãe me ensinou a louvar o Senhor Ninguém vai voltar na minha família Foi o Senhor que falou As suas mãos estão estendidas O controle é dele Ninguém vai roubar nem matar meus sonhos Foi o Senhor que falou As suas mãos estão estendidas Minha família é do Senhor A tua palavra é a luz pro meu caminho Vou vencer na graça do Senhor Aprendi a quem devo render agora Só o Senhor A tua palavra é a luz pro meu caminho Vou vencer na graça do Senhor Aprendi a quem devo render agora E toda glória eu te dou Ninguém vai tocar na minha família Pois o Senhor tem louvado a Deus As suas mãos estão estendidas O controle é dele Ninguém vai roubar nem matar meus sonhos Foi o Senhor que falou As suas mãos estão estendidas Minha família é do Senhor Ninguém vai tocar na minha família Foi o Senhor que falou As suas mãos estão estendidas O controle é dele Ninguém vai roubar nem matar meus sonhos Foi o Senhor que falou As suas mãos estão estendidas Minha família é do Senhor 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 Obrigado.